Olá pessoal, aqui estou eu, hoje vou mostrar como fazer um avatar fixe no Meep City. Vamos procurar aqui o Meep City. Isto aqui, melhor resultado. Vamos entrar. Não tenho nada porque perdi a minha outra conta. Esta conta é o January 2, mas na outra conta é o January. January KK. Vamos ver. Vejam, este sou eu, mas este era o meu livro. O meu outro, o meu outro, o meu único outro. Este era o meu outro avatar. O meu outro, 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 o meu outro. Então, vamos agora lá com o sal. Meep a piscar. E aí 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 E aí